Como vai você? Ainda estou aqui Quase morto de saudade, vou tentando resistir Como vai você? Ainda estou aqui Vou remando contra o vento, vou tentando ser feliz Mas eu te amo, amo Tô sofrendo, tô vivendo, por viver Mas eu te amo, sou você Eu amava essa casa sem vocês Sem você Sem você Já nem sei mais o que faço, já tentei de tudo pra tirar de mim Esse amor que me tortura, que me deixa, amor, me machuca sim Tô sofrendo aqui sozinho, perto da vidraça, solidão da rua Morto de saudade sua Quero ouvir o nosso som, vem lá, vem lá Morto de saudade sua Morto de saudade sua Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como estou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Vamos lá Pois com isso Você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher O que? Quem te amar Não vou poder te esquecer Sei que o meu coração Me diria O que? É o nome de Jesus O que? Não vou poder te ver Não você paga Eu só paga Não você paga Não você paga Não você paga Não você paga Eu só paga É isso Uma canção que a gente dedica a todos os motoristas de um modo geral, aos caminhoneiros e carreteiros, transportadores do nosso progresso. Viajante e solitário, mais ou menos assim. Segundo! Quem lembra pode sentar com a gente. Vamos lá, segundo! Sou viajante e solitário, que carrega o seu rosário, no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro, e cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante. Eu sou cobra no volante, com muitas levas lixando. Meu nunca não dá pesar, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou... 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 É pra soltar a voz aí de casa também, hein? Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Ô meu doce, essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Quero ouvir, vai! Tu faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Tu faz saudade Se troca A minha solidão Quero por ela Pra valer o meu Viver Segura meu povo! É pra matar a saudade 24 horas Pensando em você E eu aqui Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer Em casa Em casa, a noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia eu vejo amanhecer 24 horas 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Um dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos Pra um recriar Até nessa hora Eu confesso Meu Deus Que bate em minha saudade Em casa Em casa, a noite Começa a novela Um beijo me faz Pensar em você Então vou pra cama E começo de novo Mas um dia eu vejo Amanhecer 24 horas Pensando em você 24 horas Querendo te ver 24 horas Um dia Pensando em te encontrar O que eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Quero ouvir de novo Vai, de novo 24 horas Com vocês Pensando em você 24 horas Te ver 24 horas Um dia Pensando em te encontrar Porque eu quero Porque eu quero Eu quero Eu quero Porque eu quero Eu quero Eu quero Tanto te amar Te amar Pegado Pegado Do meu quarto Eu a deixo mais bonita Se arruma Se pinta E sai Mas um dia Disso pouco Tô na rua quase louco Pensando nela Na cabeça Na cabeça sua imagem E no peito E no peito E no peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta Vou de volta pro trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu encontro em casa O meu vontade de fazer amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela É tanta emoção que eu tô errando até a letra Todo dia do meu quarto Eu a deixo mais bonita Se arruma Se arruma Se pinta E sai Mas um dia Disso pouco Tô na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem E no peito uma vontade De ser o homem dela Vou de volta do trabalho De novo no meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Tô de novo em casa Morrendo de amor com ela Solidão Que minha alma extravasa Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão O tempo vai O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém E aí Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem me vou Então cadê você E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Então cadê você Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente briga tanto assim Se tudo que eu faço É pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga Só você quer ter razão Eu dou esse meu jeito Quando às vezes digo não No fundo é só ciúme São bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito De outro jeito você quer Mas você sempre ganha Com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente Briga tanto assim Se tudo que eu faço É pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga Só você quer ter razão Perdoe esse meu jeito Quando às vezes digo não No fundo é só ciúme São bobagens da paixão Se eu quero do meu jeito De outro jeito você quer Mas você sempre ganha Com seu charme de mulher Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Que passou, passou Tristeza nunca mais Em nome do amor Vamos viver em paz Vamos viver em paz De novo na segunda-feira Esperar tanto tempo sozinho Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Terça-feira é muito pior É difícil ficar sem você Já é quarta-feira Já é quarta e o sol Outra vez vai aparecer Que o desejo de novo em meu peito Aceite a vontade E pegar o telefone E dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira mais gente se ama Se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso Um cinema pra curtir Pelo sábado sonhar No domingo A gente volta A chorar E o desejo de novo em meu peito Acende a vontade E pegar o telefone E dizer amor e saudade Quinta-feira eu começo a viver Vem chegando o fim de semana Sexta-feira a gente se ama Se ama, se ama, se ama E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você No paraíso No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem E aí tá tudo bem Você é o que eu preciso Tudo certo eu e você Tudo certo eu e você Tudo certo eu e você No paraíso O cinema pra curtir E no sábado sonhar No domingo a gente volta A chorar No domingo a gente volta A chorar A chorar No domingo a gente volta Quando te bater a solidão E você fizer amor pensando em mim Quando as fugas te tentarem dizer que não Pode vir me procurar que eu digo sim Sempre que fizer da sua mão Uma fria companheira de prazer Pode me telefonar, meu coração Vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar No outro corpo só achar uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobri que não tem sabor de mim Vem sempre que eu enxurro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Sempre que fizer da sua mão Sempre que fizer da sua mão Meu coração vai abrir a porta pra te receber Vem sempre que me procurar Outro corpo só achar uma lágrima no fim Uma lágrima no fim Vem quando não quiser fingir Toda vez que descobrir que não tem sabor de mim Sabor de mim Vem sempre que eu enxurro o seu olhar Não se esqueça de lembrar Eu te amo mesmo assim Vem sempre que me procurar Outro corpo só achar uma lágrima no fim Essa é pra quem tá apaixonado, hein? Vamos relembrar os sucessos aí Passados Aos gritos eu saí Com raiva de você Mais uma briga foi o fim Vi tudo se perder Falou pra me ferir Você vai querer voltar Gritei vai ser você Quem vai me procurar Vou ter que admitir Você tinha razão Eu pensei que fosse fácil Segurar essa paixão Mas quando dei por mim Já estava em sua porta Pedindo pra ficar Querendo voltar Vai! Vai! Briga de amor Machuca a gente Deixa de cabeça quente Mas te amo Mas te amo e o tempo me mostrou Hoje eu sei o quanto estava errado Foi ciúme exagerado Foi ciúme exagerado Foi excesso de amor Excesso de amor Há tanta luz Em teu olhar Há tanto amor Em tuas palavras Se algo anda mal Se algo anda mal Basta abraçar-te Que num instante Tudo se vai Tudo se vai Nada é igual Nada é igual Ao teu sorriso É tão real Tua alegria E junto a ti Eu viveria Por toda vida Por toda vida Sabe que eu Te quero com todas as forças Te quero com toda a minha alma Te quero sem razão Sem tanta explicação Te quero Como eu te quero Te quero Como eu te quero Te quero Te quero Te quero Sem razão Sem tanta explicação Te quero 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 Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido que bate e desmonta É uma situação que não tem quem dê conta É uma situação que não tem quem dê conta Esse seu jeito atrevido E o desejo em seu olhar Desperta em minha fúria louca De te amar Quero te amar De te amar Deixa ao menos eu tocar No seu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar Ter prazer no teu prazer Ver nós dois com só querer E por gritar De tanto amar Esse seu corpo tão bonito Faz minha pele que não tem quem dê conta Faz minha pele arrepiar Aumenta mais o meu calor De te amar De te amar Quero te amar Teu amor Teu amor me faz viver Quero ser o teu querer Vou viver, vou viajar Vou relaxar Ter prazer no teu prazer Ver nós dois com só querer Se podes gritar Se podes gritar Se podes amar E lá, e lá, e aí, e aí, e aí Deixe ao menos eu tocar No seu corpo e passear Me perder e me encontrar Pra relaxar E trazer no teu prazer Ver nós dois num saqueiro Que pôs gritar Que pôs amar Elei lai lai yeti 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 yet